O esforço deve vir acompanhado de foco, de objetivo, de uma mínima organização sobre onde se quer chegar. Segundo a Carol Dwick, em seu livro Mindset, cada um de nós é capaz de se modificar e de desenvolver por meio do esforço e da experiência. O que é experiência para você? Não, experiência não é o que você vivenciou. Você pode ter 80 anos com muita vivência e pouca experiência. E você pode ter 20 anos com pouca vivência e muita experiência. Experiência é a sua capacidade de aprender com as vivências de sua vida. Toda lamúria e queixa são relatos de vivências e não de experiências. Todo relato que expressa um aprendizado ou uma mudança real e positiva de atitude revela em si uma experiência concreta.